As promotoras legais populares, elas são o elo entre as mulheres vítimas da violência e o Estado. Elas são líderes comunitárias que atuam na perspectiva de ampliar as condições de acesso à justiça. Bom, para a gente conhecer um pouquinho mais desse trabalho que existe já há alguns anos em Passo Fundo, nós convidamos a coordenadora das promotoras, Leonil Dizamuner. Seja muito bem-vinda ao PFTV, uma promotora legal, popular. É um prazer te receber aqui. Obrigada, eu também. É um prazer estar aqui e prestar esses esclarementos para a população que está nos ouvindo. Bom, Leonil Dizamuner, vocês já trabalham há algum tempo em Passo Fundo e eu quero começar lhe perguntando hoje, qual é a principal dificuldade que as promotoras legais populares encontram na cidade? É, nós temos a rede de atendimento à mulher vítima de violência. Por quê? Porque tu nunca sabe de fato aonde mandar a mulher, aonde encaminhar ela para o tratamento, para... O único local que a gente tem a certeza que a gente consegue mandar é quando a mulher é vítima de violência, de agressões, a gente encaminha para a delegacia da mulher para que se faça o registro. Esse é um procedimento básico que todos devem saber, ao ser vítima, ir à delegacia. Agora, a partir disso... Isso, para nós, se dificulta porque a gente não tem retorno de como essa mulher está sendo tratada. Se ela, de fato, foi. Ou ela deixou de ir porque ela se sente desamparada, sozinha. Aí, o que a gente está buscando junto com a promotoria, com o juizado, com a defensoria pública, com o próprio Conselho de Direitos da Mulher, nós buscamos fazer a rede, a rede de atendimento à mulher. Porque tem muitas que não há necessidade de se fazer um registro. Ela mais quer uma orientação, que ouça ela e que aí a gente encaminha ela já direto para o local aonde ela vai poder buscar ajuda. Bom, no caso de ela deixar a sua casa com seus filhos, aí sim existe uma casa que acolhe também essas mulheres, se for esse caso. Tem a casa da mulher, que é a casa onde a mulher se abriga junto com seus filhos até 14 anos. Bom, e essa luta das promotoras legais populares em Passo Fundo já é de quantos anos? Já é de 15 anos. E dá para se dizer que é um trabalho voluntário. A gente não tem hora e não tem remuneração, ou melhor, não se tem salário. Muitas e muitas vezes a gente tira do bolso a passagem, inclusive para ajudar a mulher e até a delegacia fazer o registro. Hoje são quantas promotoras legais populares em Passo Fundo? Nós somos do grupo que se formou em 2001, somos em torno de 10 a 12 mulheres. Porque às vezes tem umas que saem, depois retornam e a gente... Claro que ela é uma promotora, tu tem que acolher ela de volta, porque muitas vezes são mulheres que não trabalham fora, mas trabalham em casa. E essas mulheres muitas vezes arrumam um emprego, aí elas se afastam do tempo que elas estiverem empregadas e depois elas retornam. E nós ontem, desculpa, sexta, sábado, a gente fez a formação de mais, eu acho que em torno de 15 mulheres. Claro que para ser promotora é preciso passar por uma qualificação. A gente faz a qualificação, ela tem que saber quais são as violências, que tipo de violência. Até mesmo a violência psicológica, que ela é muito, aquela violência velada que a mulher sofre, que muitas vezes ela não reconhece. E que para a gente também às vezes é difícil. Então a gente prepara. Bom, tem de 10 a 12 formadas, mais 15 que se qualificaram no final de semana. Ainda assim é um número pequeno para uma cidade que aparece aí entre as principais no Estado, no que diz respeito à violência doméstica. Sim, Passo Fundo como é, está entre as três cidades mais violentas do Estado e isso não se diz que permanente, né? Tem vezes que ela vai para o terceiro, tem vezes que ela fica em segundo, tem vezes dependendo da situação. Mas a gente sabe que isso é poucas mulheres para uma cidade como Passo Fundo que tem quase 200 mil habitantes. Bom, nós tivemos ontem o Dia da Mulher e a partir de hoje, nos próximos dias aqui durante a semana, nós vamos falar sobre os principais direitos que envolvem as mulheres. Quem de alguma forma quiser ajudar as promotoras legais populares, pode? Pode, e se tiver condições de nos ajudar, que a gente busca ajuda através de determinadas ONGs, passagem, porque o que mais nós... Principalmente o transporte, né? O transporte, porque às vezes, muitas vezes, e nós tentamos buscar fazer oficinas nas escolas, nos bairros, orientando as mulheres. E aí, a gente tem que se transportar para aquele local, às vezes, é longe e isso para nós dificulta. Existe algum telefone de contato que a população interessada em colaborar possa ligar para vocês? Existe. É 3313-2305. Vale até a pena a gente reforçar, 3313-2305. Junto à Comissão de Direitos Humanos, pela parte da tarde, e nós temos o conselho, só que num momento assim o conselho... Mas já temos aqui um bom contato e a Comissão de Direitos Humanos como uma referência, né? É. Leonilde, muito obrigada pelas informações, parabéns pelo dia de ontem, é atrasado, mas está valendo também, e sucesso no trabalho de vocês. Obrigada. Eu agradeço.